Música Bom dia, meu nome é Sullivan France e estamos começando agora mais um programa Foco e Gestão aqui pela Record News. O programa de hoje está cheio de novidades e informações valiosas para você, telespectador, que quer ter sucesso na sua carreira, mas ainda não sabe ao certo como chegar lá. Sabe aquelas pessoas que depois de um tempo fazendo exatamente a mesma coisa, descobrem que não era bem aquilo que elas queriam para suas vidas? Essa vontade, essa necessidade de mudança pode acontecer com muita gente e de várias formas. Um funcionário que quer empreender, que quer mudar de área dentro de uma empresa ou, em casos mais extremos, que muda mesmo de profissão. Nós vamos apresentar hoje uma reportagem sobre mudança de carreira a partir da experiência de profissionais que fizeram esta opção e estão hoje bem melhores do que na atividade anterior. É um pouco difícil, assim, você sempre tem algumas inseguranças, porque, afinal de contas, você já vem há 10 anos se dedicando a uma determinada atividade. Outro tema muito importante e que faz parte do dia a dia de muitas empresas é o código de conduta. Ou seja, aquele conjunto de regras que todo funcionário deve seguir ao entrar em uma nova companhia. O funcionário pode receber brindes de fornecedores? Como deve ser a relação com líderes e com seus subordinados? Conduta tem a ver com ética, com valores. Um tema que deveria ser muito mais que um documento para ser verdadeiramente incorporado no dia a dia das empresas e seus funcionários. E na entrevista de hoje, nós vamos receber o vice-presidente de marketing da Samsung, Mário Lafitte. A tecnologia deve melhorar a vida das pessoas, a vida da sociedade. Dito isso, a gente também acredita que quanto mais democrática essa tecnologia for, melhor vai ser para o nosso negócio e melhor vai ser para a sociedade. Já imaginou quantas novidades uma empresa de tecnologia não tem que apresentar todos os anos? Quantos lançamentos e quantos públicos diferentes para atingir? E como traduzir as necessidades de comunicação de uma empresa coreana para falar com o público brasileiro? Eu devo colocar referências pessoais no currículo? Eu devo colocar a minha pretensão salarial no meu currículo? O quadro Q, Quando e Como de hoje vai mostrar as principais dúvidas dos nossos telespectadores sobre o currículo. Afinal, como se apresentar da melhor maneira para as empresas onde você disputa uma vaga? Que tamanho deve ter o currículo? É bom colocar pretensão salarial? Será que você deve explicar o motivo de desligamento do seu último emprego? Não saia daí, pois o Foco em Gestão está apenas começando. E fique agora com o quadro Giro no Mundo. Material criado para a tela de celular se auto-regenera em 24 horas. Químicos da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma tecnologia que permite que a tela dos smartphones se auto-regenerem de danos. O projeto é inspirado na habilidade do super-herói Wolverine e promete resolver o problema de muita gente. Em um dos testes, os cientistas fizeram cortes e arranhões na tela e depois de 24 horas o material havia se regenerado. Isso é revolucionário. O que vai ter de gente jogando o celular no chão só para ver se no outro dia está novo vai ser brincadeira. Olha, esse eu quero testar. Londres vai iniciar os primeiros testes de um ônibus sem motorista. Acredita-se que o veículo, ainda em projeto piloto, poderia entrar em circulação em 2019. O ônibus viajará a uma velocidade de 16 km por hora e será controlado por um computador. Dentro dele também terá uma pessoa treinada para interromper a viagem caso necessário. O mini ônibus pode levar até quatro passageiros e não tem volante nem freio. Levar quatro pessoas, então, não é bem um ônibus. Quase um carro. E se fosse um ônibus mesmo, aquele pedido especial para o motorista parar naquele ponto, aquela dúvida de quando você está viajando e precisa saber se é ou não o ponto certo a descer, pelo jeito, com este veículo, esquece, né? Um aplicativo quer treinar o seu cérebro. O BrainCheck foi desenvolvido por um dos cientistas mais conceituados nos Estados Unidos e tem como objetivo lutar contra doenças como Alzheimer e Parkinson. O aplicativo reúne testes e jogos que permitem aumentar a capacidade de raciocínio, memória e rapidez. Essas iniciativas são sempre bem-vindas e certamente vão contribuir muito para a vida de muitas pessoas. Um prédio em São Paulo está apostando em tecnologia para atrair a geração dos milênios. Nele, os moradores poderão ter acesso a serviços de manutenção, personal trainer, lavanderia, limpeza e liberação e controle de acesso de visitantes pelo celular. O empreendimento conta ainda com uma automação do sistema de iluminação e ponto de recarga para carros elétricos. Hoje já tem cortinas, luz e outros gadgets que você consegue controlar por iPad ou mesmo por aplicativo. Agora, ter tudo isso à sua disposição é realmente uma tentação. Segundo o Skype, o Japão tem se tornado um destino frequente tanto para turismo quanto para negócios. Foi pensando nisso que o serviço ganhou recentemente a tradução em tempo real para o japonês. Agora, é possível conversar com um nativo do país oriental, mesmo sem saber uma palavra. Melhor que ficar na mímica. Porque algumas vezes, alguns sinais aqui para nós, em outras culturas, não é a mesma coisa. E aí já viu, né? A Boeing está apostando em titânio impresso em 3D para cortar custos de produção. Os componentes fabricados por uma empresa norueguesa especializada vão reduzir em 2 milhões de dólares, mais de 6 milhões de reais, o custo de cada avião. Qualquer redução nos custos de uma empresa é sempre bem-vinda. Desde que, neste caso, não se brinque com segurança. Eles devem estar fazendo milhares de testes, mas até que se tenha certeza da segurança, eu é que não queria voar em um avião feito com peças por uma impressora 3D. E você, eu pari a viagem? A Cabify, empresa de transporte alternativo, está disposta a brigar com o Uber pelo mercado brasileiro. A empresa anunciou que vai investir 200 milhões de dólares no Brasil, mais de 600 milhões de reais. O dinheiro será usado para ampliar a presença da companhia em cidades onde já atua e impulsionaram a expansão do serviço. Vamos esperar para ver. Tem muita gente reclamando dos serviços do Uber. Se no começo foi revolucionário, agora me parece que está causando muitos problemas justamente para o consumidor. Isso não pode acontecer. Fique de olho. O Google lançou o Wario, um novo aplicativo que permite contratar diversos serviços sem sair de casa. Mas pedir comida e chamar um encanador ou eletricista são só alguns exemplos do que pode ser feito. Por enquanto, está disponível apenas em algumas regiões da Índia. Não é à toa que o Google bateu a Apple no ano passado e é hoje a empresa de maior valor do mundo. No próximo bloco, será que mudar de carreira é uma boa? Você vai conhecer as histórias de quem mudou e se deu bem numa reportagem especial aqui no Foco em Gestão. E também a entrevista com o vice-presidente de marketing para a América Latina da Samsung, Mário Lafitte. Não sai daí. Eu volto já já. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil Estamos de volta aqui no Foco em Gestão O programa que vai deixar você preparado para uma carreira de sucesso Eu imagino que em algum momento da vida profissional Todos nós fazemos aquele exercício de pensar se verdadeiramente fizemos a escolha certa Para muita gente, sim Mas e para aquelas que em um determinado momento da vida descobrem que não era aquilo que elas queriam E resolvem mudar tudo Vamos ver na reportagem? O biomédico pesquisa as causas e a cura de doenças É uma carreira que tem bastante conteúdo de biologia, medicina e farmácia Os engenheiros são conhecidos por fazerem cálculos e mais cálculos São responsáveis por grandes construções como pontes, grandes avenidas, portos, aeroportos E em alguns casos fazem projetos elétricos Calculam dados sobre linhas de transmissão e a quantidade de energia consumida, por exemplo, em um grande edifício E quando os profissionais decidem caminhar por outros rumos? No caso, o ex-biomédico Cláudio Tassetti resolveu mudar de carreira Largou os microscópios, as pesquisas e o jaleco branco e mergulhou de cabeça nas cabeças Hoje o mundo dele é feito de tesouras, secadores e muitos cortes e estilos de cabelos diferentes Lembra quando a gente falou sobre as instalações elétricas no começo da reportagem? O Leandro, ex-engenheiro elétrico, resolveu empreender e trocar a profissão depois de atuar na sua área Atualmente, ele oferece um serviço de assistente virtual e secretárias compartilhadas Mudar de carreira não é um bicho de sete cabeças Ao contrário, no mundo atual é cada vez mais comum que os profissionais tentem novas oportunidades Até se identificarem com aquilo que realmente gostam de fazer Não existe o momento certo O que precisa é uma transição de uma experiência profissional E adquirindo essa maturidade, tendo as oportunidades na empresa E ao encontro daquilo que você quer para a sua vida Até como futuro e crescimento É onde você começa a dar passos de estar desafiando aquilo que realmente você quer ter De sonhos e conquistas, ser feliz Esse é o caso do Cláudio Ele sentiu na pele como é mudar de carreira Depois de uma longa experiência em uma profissão Com formação em biomedicina Ele atuou na área durante 18 anos E hoje é dono de um salão de cabeleireiro Eu senti que as portas começaram a se fechar dentro da minha profissão Uma amiga que trabalhou comigo anos dentro da área da saúde Havia montado um salão E quando ela soube que eu também estava voltado para essa área de beleza Ela acabou me convidando para vir trabalhar com ela Inclusive ajudá-la a gerenciar o salão Já o engenheiro elétrico Leandro Ferrari Trabalhou em uma grande empresa de telecomunicações Até decidir empreender Antes de abrir o seu negócio Ele atuava na produção de componentes elétricos de veículos É um pouco difícil assim Você sempre tem algumas inseguranças Porque afinal de contas você já vem há 10 anos Se dedicando a uma determinada atividade Então a decisão de você realmente sair E ir para algo novo Significa estar disposto a sair da zona de conforto Porque afinal de contas você não sabe o que vai ter do outro lado Especificamente quando do outro lado está a possibilidade de empreender Existem incertezas que vão desde Será que você vai ser capaz de fazer aquilo que você propõe Até coisas mais do mundo real Como será que vai ter alguém que vai comprar aquilo que eu estou fazendo Seja um serviço, seja um produto Então essas incertezas todas Fazem com que esse momento seja um momento Ao mesmo tempo de muita ansiedade Mas também de muita angústia De muita expectativa Enfim, é um momento bacana Mas é um momento onde todos esses sentimentos se misturam Muitas pessoas não sabem a hora certa de mudar de carreira Ou até mesmo se essa é a escolha certa A decisão tem que ser muito bem pensada e planejada em etapas Quem está mudando de carreira tem que ter certeza do que quer E estar focado no seu objetivo Da área técnica para a cadeira da chefia Ou da medicina para o salão de beleza Em qualquer fase da vida é saudável reavaliar a rota de vez em quando O mais importante é estar sempre aberto a novas experiências e ciclos de amizade Afinal, na busca pelo sucesso, é a união que faz a força Estamos aqui no estúdio com o vice-presidente de marketing da Samsung para a América Latina Mário Lafitte Ele é formado em engenharia e pós-graduado em gestão e liderança pela Fundação Getúlio Vargas E vem ao Foco em Gestão para explicar como faz para cuidar de várias áreas da Samsung Em diversos países latino-americanos Superando desafios e executando os mais diferentes projetos Mário, seja muito bem-vindo ao Foco em Gestão Obrigado, Solivan, prazer estar aqui com você Eu que agradeço a tua presença Mário, a gente sabe que a Samsung é líder global em tecnologia E você cuida de várias áreas dentro da Samsung Como relações governamentais, institucionais, relação com a imprensa E também marketing Como é que você faz para coordenar tantas coisas assim ao mesmo tempo? Muito bem, a gente está em uma organização da Samsung aqui na América Latina, como você falou O nosso mandato, o nosso papel é fazer a organização desses temas A orientação desses temas para as nossas subsidiárias nos diversos países E a gente consegue fazer isso através de uma equipe de altíssimo nível profissional Não apenas no nosso escritório regional Nós somos um grupo de aproximadamente 100, 130 pessoas no escritório regional Que tem esse papel de coordenar os negócios da empresa na região latino-americana E a execução dos negócios, a execução do business propriamente dito É feito através das subsidiárias, que são as organizações nos países Então a Samsung no Brasil, a Samsung no México, no Chile e nos outros países Nosso papel é da orientação E é feito através da equipe do escritório regional E também através da equipe que está no mercado Que tem papéis diferentes Um mais de execução e outro papel regional mais de orientação E olhares completamente distintos Horários distintos, principalmente em relação à linha do tempo Então é lógico que o pessoal que está mais na operação Tem uma visão um pouco mais de curto prazo Uma visão muito mais tática Uma visão de entrega dos resultados Diria que tem um senso de urgência maior Um senso de urgência Diria também que no mundo corporativo Todos nós temos uma tendência a ter um senso de urgência grande E aí a gente esquece um pouco das coisas importantes E elas se transformam em urgentes depois Mas enfim, a gente busca ter uma visão um pouco mais de longo prazo Nesse escritório regional E a gente consegue organizar esses temas através da equipe Através de uma série de processos, procedimentos Mas fundamentalmente através das pessoas Pessoas que tem que ter uma consciência muito grande do seu papel Papel tático de realização na subsidiária, nos países E um papel bastante de orientação, de olhar as políticas De proporcionar aos países, às organizações nos países Um ambiente mais estável de desenvolvimento dos negócios A matriz da Samsung está na Coreia Qual é a dificuldade em conseguir traduzir as necessidades da empresa Para os países da América Latina? Eu diria não os países da América Latina, mas mais para o latino-americano Como é que vocês conseguem fazer isso e qual é a dificuldade? Eu diria que existe dificuldade A Samsung é uma empresa inovadora Uma empresa que busca a inovação E para ser uma empresa inovadora E para estar nesse posicionamento que ela tem hoje Esse protagonismo dentro da tecnologia e da inovação Ela precisa ser uma empresa global Então hoje a Samsung Electronics é efetivamente uma organização global Uma organização que, óbvio, é da matriz Que a gente tem as grandes políticas, as linhas mestras Mestras da estratégia da empresa no globo Mas também a nossa matriz entende muito bem que ela precisa receber Ela precisa ter uma conexão muito grande com todas as regiões E ter uma troca de informações Porque só assim ela consegue manter essa posição de liderança Em tecnologia e inovação Na América Latina, a mesma coisa Nós no escritório regional também temos essa consciência Precisamos interagir muito constante e muito de maneira eficiente com os países E fazemos isso com a matriz na Coreia Então assim, o que pode parecer uma grande dificuldade A matriz estando na Ásia, do outro lado do planeta 12 horas de diferença de fuso horário Na verdade isso se dilui através de organizações com uma cabeça bastante aberta E com uma consciência muito grande de que é preciso ter um pensamento global Ter uma abertura para as diferenças regionais Mas um pensamento global que dá a grande linha de ação da empresa Agora em janeiro eu estive na SES, em Las Vegas A maior feira de tecnologia O stand da Samsung na feira era algo assim Espetacular os simuladores que vocês colocaram dentro do stand Então dá para ter muito essa noção do que você está falando Do empenho por tecnologia e por inovação da organização Era algo assim, tinha várias simulações Eu participei de algumas e realmente algo extremamente inovador mesmo A gente sabe que o Brasil é um país muito aberto à tecnologia O brasileiro ele tem essa certa aptidão, vamos dizer assim O quanto o Brasil é importante para a Samsung em termos de negócio? Na verdade, Sullivan, toda a sociedade latino-americana tem esse perfil Então nós gostamos de inovação Nós gostamos de adotar o mais rápido possível O que há de mais novo de inovações tecnológicas nas nossas vidas Há uma série de explicações por isso Mas vamos, a partir desse fato, vamos desenvolver o nosso raciocínio Para uma empresa como a Samsung, que é líder em tecnologia Líder global em tecnologia e inovação Poder atuar num mercado onde a sociedade é aberta a essa inovação É um privilégio, é muito positivo Então não é à toa que os nossos negócios se desenvolvem muito bem na América Latina Não é por acaso que a nossa percepção, a nossa reputação na região é extremamente elevada As pessoas conhecem a Samsung e fazem uma relação direta entre Samsung, inovação e tecnologia Então isso é muito positivo para nós, muito interessante para nós Além disso, se a gente olhar aspectos mais concretos da região Mais de 600 milhões de habitantes Há já um considerável alto nível de conectividade, de público na internet Uso de internet, mídias sociais, que também está muito próximo do nosso negócio Economias em estabilização ou em crescimento Poder aquisitivo em crescimento Então existe uma perspectiva de crescimento dos nossos negócios na região muito grande Então isso faz não apenas o Brasil, mas a América Latina como um todo, inclusive México Ter uma importância estratégica muito grande dentro do planejamento global da Samsung E isso é muito bom para todos nós A gente observa que você tem, por exemplo, na telefonia Você tem produtos da Samsung em diversas faixas Como é que vocês dividem isso do ponto de vista de marketing? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso faz parte da nossa estratégia, faz parte inclusive dos nossos valores Nós gostamos de, primeiro aspecto com relação à tecnologia É que para nós a tecnologia não é um fim A tecnologia é um meio, um meio para oferecer à sociedade Para oferecer ao cliente melhor capacidade e eficiência profissional Melhor conexão dos seus negócios ou da sua família Melhores oportunidades e mais interessantes oportunidades de entretenimento Enfim, a tecnologia deve melhorar a vida das pessoas, a vida da sociedade Dito isso, a gente também acredita que quanto mais democrática essa tecnologia for Melhor vai ser para o nosso negócio e melhor vai ser para a sociedade É um ganha-ganha Então isso faz parte da nossa estratégia de portfólio de produtos Nossos portfólios são amplos, são grandes A gente busca atender uma variedade muito grande de necessidades Necessidades técnicas e também de necessidades comerciais em termos de linha de produto De perfis como um todo Então no Brasil e na América Latina nosso portfólio de telefonia é bastante amplo E isso se traduz no nosso protagonismo no mercado E nós vamos continuar esse papo aqui O Foco em Gestão vai fazer uma pequena pausa E volta daqui a pouco com o vice-presidente de marketing da Samsung Mário Lafitte Não vai embora, o Foco em Gestão volta daqui a pouquinho Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência Somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional Com os treinamentos da elite do coaching no Brasil Voltamos aqui com mais um bloco do Foco e Gestão Nós estamos entrevistando o vice-presidente de marketing da Samsung para a América Latina Mário Lafitte No bloco anterior, nós falamos sobre a atuação da Samsung na América Latina E também sobre os diversos nichos de mercado em que a empresa atua com os seus produtos Mário, nós vimos que dentro dessa questão da realidade virtual dessa campanha de vocês Tem dois pontos que eu me recordo, nós noticiamos aqui em um dos programas Que é justamente simular entrevistas de emprego e falar em público Fora esses dois temas, o que mais a gente pode esperar dessa realidade virtual da Samsung? A realidade virtual abre um campo enorme na área de educação Imagina você conseguir levar os alunos para uma outra era, para um outro ambiente E ter um ambiente de educação muito mais interativo, muito mais atrativo para os jovens e para as crianças Na questão empresarial, imagine você fazer treinamento de operador de máquinas de mineração, por exemplo Usando a realidade virtual, então redução de custo, aumento de eficiência Então eu acredito que a realidade virtual está apenas no início do seu uso, seja profissional, seja uso no entretenimento E quando eu falo uso no entretenimento, você pode utilizar uma pequena câmera que nós temos A câmera Gear 360, que o investimento não é alto, é um investimento muito acessível E você produz os seus próprios vídeos em realidade virtual, em 360 graus, onde você pode utilizar o VR para assistir Então isso vai revolucionar a maneira como a gente faz, como se faz a documentação fotográfica do aniversário dos seus filhos, por exemplo Então assim, tudo vai mudar, tudo está mudando em relação ao uso da realidade virtual Com a democratização, de novo falando, que é um dos nossos objetivos de levar a tecnologia para o maior número possível de pessoas A realidade virtual efetivamente vai mudar muito o uso de imagens daqui para frente Mário, me permita te fazer uma pergunta No primeiro bloco você mencionou por duas vezes os valores da Samsung Você disse os nossos valores, os nossos valores e mencionou um pouco no início desse bloco também Quais são esses valores da Samsung? Bom, nós acreditamos, primeiro nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos que as organizações são feitas de pessoas As inovações que nós atingimos, que nós trazemos ao mercado, ela desde a sua pesquisa, ela é feita por pessoas O seu desenvolvimento, a sua transformação em produto e a sua comercialização, ela é feita por pessoas Então dentro da organização o indivíduo tem um papel muito importante Acreditamos na diversidade desse ambiente corporativo dentro da empresa Porque é através da diversidade que a gente vai proporcionar, vai criar um ambiente muito mais apropriado para que a inovação floresça Então o indivíduo, as pessoas, a diversidade é algo importante Dentro do ambiente empresarial nós temos alguns outros aspectos que são muito importantes para nós A integridade, o respeito às regras e às leis e às operações As questões ambientais são muito importantes para nós E tudo se consolida, tudo se cola, a cola de tudo isso é a inovação É uma empresa que busca incansavelmente a inovação, fazer diferente, fazer melhor Mas não apenas o fazer melhor no incremental Fazer o melhor com inovações efetivamente disruptivas Inovações que transformem a sociedade e transformem essa sociedade em uma sociedade mais eficiente Vocês têm educação como um tema-chave Você até mencionou isso aqui da realidade virtual aplicada à educação Como a empresa tem investido nesse ponto de educação ultimamente? A educação nos é um tema muito interessante, muito importante Primeiro porque é sabido que foi através do investimento na educação Em que o nosso país sede, a sede da Samsung se transformou Se transformou numa potência, se transformou num protagonista global Não só na área de tecnologia, mas em outros aspectos também Então desse modo a educação que conecta a Samsung à sua origem é um tema interessante Olhando a educação, o tema educação na América Latina Também é natural e é muito fácil a gente perceber que é apenas através da educação que a gente vai conseguir transformar a região toda E numa posição que ela merece, numa posição de mais protagonismo global Então nós buscamos na nossa área de responsabilidade social E desenvolver e identificar projetos ligados à educação Um deles é o Respostas para o Manhã Respostas para o Manhã é um concurso entre alunos, preferencialmente escolas públicas Onde a gente busca incentivar esses alunos junto com os seus professores, com os seus mestres Resolver ou pelo menos endereçar problemas da sua comunidade Problemas ligados a questões também um pouco mais próximas à tecnologia Problemas ligados a questões ambientais, a questões socioambientais Que envolvam matemática, que envolvam ciências da natureza Então a gente procura incentivar esses projetos É um grande projeto, a gente busca atingir o maior número possível de escolas públicas É um projeto que roda vários países da América Latina Em um dos anos conseguimos inclusive fazer uma final regional Trouxemos alunos e professores de fora Nesse momento a gente busca proporcionar um grande workshop Um grande momento de discussão de políticas educacionais Não temos a pretensão de liderar essa discussão Então convidamos mestres e especialistas para nesse momento Ter uma discussão um pouco mais estruturada da questão da educação na região E com isso buscar motivar os agentes públicos A pensarem um pouco mais em investimentos de longo prazo na educação Qual é o grande desafio do Mário à frente da Samsung na América Latina? O meu papel dentro da Samsung é construir conexões Ou desenhar estratégias e táticas que construam conexões Sejam elas com os nossos consumidores, através dos nossos parceiros de negócios Sejam elas com outros públicos de interesse Imprensa, academia, universidades Enfim, o meu papel é proporcionar e construir conexões Entre a marca e o público latino-americano E criar conexões internas Como é que você vê isso na tua posição hoje? É fundamental porque é somente através de um ambiente de alto nível profissional Um ambiente com fluidez de pensamentos, ideias e opiniões É que a gente vai conseguir ter a maior eficiência possível nessa missão de construir conexões E também é meu papel criar um ambiente de trabalho Em que a gente consiga se divertir fazendo todo esse trabalho Uma curiosidade, como é que você faz para equilibrar vida pessoal e trabalho Estando à frente da Samsung em tantos países? Olha, eu acho que o equilíbrio vida pessoal e trabalho é alguma coisa Que você não vai conseguir pegar uma agenda e escrever e reservar um tempo Esse tempo é da minha família, esse tempo é do meu filho, esse tempo é para eu estudar Onde termina o trabalho? Eu estou em casa num domingo à tarde lendo um site Ou assistindo o seu programa no sábado de manhã Eu estou trabalhando, eu estou me divertindo, estou me entretendo Então não existem muitas fronteiras claras com relação a isso Eu acho que é importante a gente ter, principalmente na hora que a gente divide o nosso tempo E os nossos papéis entre família e trabalho A gente ter muita consciência do que a gente está fazendo Se você está presente no seu ambiente familiar Tendo um ambiente de entretenimento com sua família e seus amigos Esteja presente, curta aquele momento Esteja presente de corpo, coração e mente Naquele momento para aquela pessoa Mesma coisa no trabalho Esteja presente 100% no trabalho Então acho que com isso você tem uma paz de espírito mais equilibrada, mais interessante Mário, nós temos um quadro aqui no programa que chama-se Giro no Mundo Nesse quadro a gente traz inovação, tecnologia, liderança, empreendedorismo E fala de coisas inusitadas que estão acontecendo ao redor do mundo Como por exemplo nós já noticiamos a realidade virtual da Samsung aqui Em primeira mão, conta para nós aqui O que a gente vai poder noticiar Se é que a gente vai poder noticiar no próximo Giro no Mundo O que a Samsung está preparando de mais inovador por próximos tempos aí O que você tem para adiantar para nós? O nosso grande tema do momento, que é o que está acontecendo nesse instante no mundo Samsung É o lançamento do Galaxy S8 O Galaxy S8 é a nova geração, é o novo celular, o novo smartphone da Samsung Que ele é absolutamente revolucionador Ele é uma revolução em termos de tela Então a tela é uma tela sem moldura, sem borda Uma tela que não tem botão Então praticamente toda a face do telefone é uma tela Nós conseguimos fazer um smartphone menor em dimensão Com uma tela maior É um equipamento que vai efetivamente transformar o uso do telefone Do smartphone para entretenimento, para gaming, para uso no dia a dia Então o Galaxy S8 e o S8 Plus, que é um pouco maior, com uma tela ainda maior É o grande tema da Samsung nesse momento E ele vai ser um protagonista, como já é toda a família Galaxy Vai ser um protagonista nesse mercado Vai ter um sucesso muito grande na América Latina Está aí, nós vamos trazer os diferenciais desse produto no giro no mundo Fica aí o desafio para o pessoal da produção trazer alguma coisa nesse sentido Mário, muito obrigado pela tua presença aqui no Foco em Gestão Uma entrevista sensacional aqui, muito esclarecedora sobre gestão de pessoas, inovação, tecnologia Muito bacana mesmo, te agradeço A gente vai falar agora de outro assunto aqui no Foco em Gestão Um assunto que causa preocupação cada vez mais em muitas empresas, principalmente em tempos de lava-jato Vamos falar de código de conduta Muitos profissionais, logo quando começam um novo emprego, recebem das áreas de gestão de pessoas Um conjunto de regras que deve ser seguido por todos os funcionários Hoje, praticamente é impossível encontrar uma grande empresa que não tenha ainda um código A nossa equipe de reportagem foi ver de perto como as empresas passam valor às suas equipes por meio do código Vamos ver agora A cena que você acaba de assistir não é só coisa de cinema No dia a dia das empresas, muitos chefes e colaboradores praticam atos que não condizem com os conceitos de ética e conduta Duas palavras que se unem nos chamados códigos que regem o funcionamento de todas as organizações São documentos que trazem um compilado das normas a serem seguidas Para garantir a transparência e integridade das relações e dos negócios O código de conduta e ética das empresas já não se limita mais a um encadernado cheio de regras, direitos e deveres Para ser eficaz, precisa estar interligado a outras ações que garantam que tudo aquilo saia do papel E se torne parte do dia a dia de cada funcionário Nesta empresa em São Paulo, iniciativas como uma linha de ética para reclamações e denúncias E um cargo exclusivo para assegurar a manutenção das normas Tem engajado os colaboradores Desde que foram implementadas, essas ferramentas conquistaram alta adesão de toda a equipe As ações ajudam a manter vivos os princípios gerais do negócio Como o código foi batizado na organização E a cada ano, mais e mais colaboradores têm confiado nos sistemas Para denunciar comportamentos que fujam aqueles indicados como corretos pela companhia Eu te diria que na América Latina a gente tem um número razoável de reclamações Ou de denúncias perto do resto do mundo Isso tem um pouco a ver, eu acho, também com o fato de sermos um país latino-americano Em que nós falamos mesmo, o que a gente pensa a gente fala Não temos papas na língua Mas também eu acho que demonstra que o programa é efetivo Porque as pessoas não se sentem acuadas As pessoas acreditam e confiam que elas terão os seus casos investigados E que esses casos sendo investigados não trarão a elas problemas profissionais dentro da empresa Ou pessoais com outras pessoas Então elas acreditam Isso acho que para mim demonstra que elas acreditam na ferramenta que existe à disposição delas Desde que entram na empresa, os colaboradores são estimulados a se familiarizar com o código Primeiro ele recebe um computador que tem um selo E esse selo é a nossa linha ética Que ele pode ali fazer uma denúncia e tudo mais Mas para entender como usar isso, ele recebe o nosso código de conduta impresso Ele assina um recibo e ele tem um mini treinamento já nesse dia O código de conduta costuma ser dividido em várias partes Desde como se portar, o que fazer em situações adversas O comportamento dos chefes com suas equipes E até o relacionamento com fornecedores Políticas de aceite de presentes e outros benefícios A avaliação das atividades dos colaboradores nas redes sociais O que é considerado assédio moral e as definições de corrupção São outros dos pontos abordados nos códigos Eu participei de duas situações de entrevistas em si Em um desses casos eu consultei o código antes de confirmar exatamente a escrita Para garantir que a minha resposta não fosse em vão Ou fosse algo que eu achasse E sim algo que de fato compõe o código Então eu tenho certeza que isso infringe o código interno da companhia Baseado no tópico 23 do princípio geral de negócio O código de conduta e ética teve ainda mais destaque nos últimos meses O envolvimento de grandes companhias em escândalos de corrupção Fez com que a sociedade em geral passasse a acompanhar mais de perto O posicionamento das marcas quanto a postura correta nos negócios Isso também influenciou diretamente no comportamento dos colaboradores Se antes a conduta da organização não importava tanto na hora de procurar um emprego Passou a ser requisito básico antes de aceitar fazer parte do time de qualquer companhia Eu me sinto muito melhor em trabalhar numa companhia nesse aspecto Uma companhia que tem essa cultura Do que numa companhia que está sujeita, por exemplo, a uma lava-jato Que a gente vem acompanhando bem de perto Que de fato usam de outros artifícios para conduzir o negócio A atenção dispensada ao tema parece render bons frutos Os funcionários se sentem respaldados pelo código E participam ativamente de todos os treinamentos oferecidos Compartilham suas opiniões e dúvidas E tornam o ambiente corporativo mais sadio para todos Tá aí, mais um exemplo que veio para ficar no mercado de trabalho Não saia daí No próximo bloco vamos responder algumas questões dos nossos telespectadores Sobre um documento tão simples Mas que representa a porta de entrada para uma colocação Ou recolocação em uma nova empresa Estamos falando do currículo Nós voltamos já já Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada Com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França O seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina Com mais de 15 anos de experiência Somos líderes de mercado Com profissionais renomados e metodologia exclusiva Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional Com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão Vamos falar agora de um tema que parece tão simples Mas que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo na hora de fazer Estamos falando do currículo Tema de hoje do nosso quadro O que, quando e como Afinal, qual é a melhor maneira de preparar um bom currículo? Qual o melhor caminho para conseguir um trabalho? Claro, você precisa ter uma boa formação Uma boa experiência E cada vez mais, dependendo da função As empresas exigem que você também tenha um segundo idioma Você já deve saber sobre o que estamos falando Do currículo Mas quando é a hora de ter o seu currículo atualizado? Sempre, claro No geral, existem duas formas para você conseguir uma nova colocação ou recolocação Fazer um bom currículo e participar de algum processo de seleção Nas empresas ou ser indicado por algum amigo Algum conhecido Mesmo assim, em cada um desses casos Você deve necessariamente apresentar um bom currículo Agora eu trago aqui um dado alarmante Você sabe quanto tempo um recrutador leva Para saber se seu currículo pode ser pré-selecionado? Tem alguma ideia? Não fique chocado ou chocada Algumas consultorias de recrutamento Estimam que esse tempo médio Pode ser cerca de seis segundos Isso mesmo que você ouviu Seis segundos Mais ou menos o tempo que eu levei Para repetir essa frase Isso quer dizer Que o recrutador bate o olho no seu documento E já percebe se o currículo está bem apresentado Ou se você, de fato, tem os principais atributos para a vaga Então, você pode me perguntar Mas como fazer um currículo atraente? Algumas dicas são elementares Veja aqui na tela Formação É importante você dizer onde estudou e qual período Se você fez um curso técnico que não tem nada a ver com a vaga Esqueça Não vai agregar nada Experiência profissional Esse é um dos itens mais importantes Descreva apenas as empresas onde trabalhou As funções exercidas e o período Nada de enfeitarem Este é um item que pode fazer a diferença na sua contratação Idioma Diga apenas qual é o idioma e o nível de conhecimento Se ainda estiver estudando, deixe isso claro também A nossa equipe de reportagem foi até as ruas de São Paulo Perguntar para algumas pessoas que outras dúvidas elas têm Vamos ver? Como eu devo fazer meu currículo para o meu primeiro trabalho? Bom, essa é uma questão fundamental Afinal, ninguém chegaria a lugar algum Se não tivesse recebido uma primeira oportunidade na vida Aqui, você deve dizer as experiências na faculdade Intercâmbios Trabalhos voluntários E, claro, suas principais aptidões Relatar viagens importantes que fez na vida Também pode fazer sentido Para mostrar que conheceu outras culturas Temos agora outra pergunta de um telespectador Vamos ver? Eu devo colocar no meu currículo porque eu saí do meu último emprego? Boa pergunta Mas atenção Se você for pré-selecionado para alguma vaga E partir para a entrevista Provavelmente o recrutador vai perguntar isso a você Mas não precisa escrever, colocar no currículo Esse é um tipo de informação que você deve responder E com toda a transparência apenas se for perguntado Vamos ver agora mais uma pergunta? Eu devo colocar referências pessoais no currículo? Em princípio não precisa Mas esteja atento à descrição da vaga Se a empresa pedir referências O mais sensato a fazer É levar as informações de um documento à parte No momento da entrevista Mas lembre-se Fique atento ao que a empresa pede na descrição da vaga Temos agora uma última pergunta Eu devo colocar a minha pretensão salarial no meu currículo? Essa é também uma das questões bem importantes Mas de resposta simples Coloque a pretensão salarial apenas se a empresa pedir Do contrário, nada de citar valores, ok? Esse foi o quadro O que, quando e como Aqui no Foco em Gestão Estamos chegando ao fim de mais um Foco em Gestão Mas antes, vamos conferir algumas datas importantes De cursos oferecidos pela Sociedade Latina Americana de Coaching E se você é de Salvador O Professional Coach Certification da Sociedade Latina Americana de Coaching Acontece aí na sua cidade Entre os dias 25 e 28 de maio Participe! O Foco em Gestão deste sábado vai ficando por aqui Traga suas sugestões, perguntas e dúvidas sobre assuntos profissionais A nossa equipe vai avaliar cada uma delas Para, quem sabe, colocar em nossa pauta nas próximas edições Aqui na tela estão nossos canais no Facebook e Instagram Inscreva pra gente Participe! Teremos um imenso prazer em responder Um bom dia pra você Um excelente fim de semana Sábado que vem você já sabe Nós temos um encontro marcado aqui Na Record News No Foco em Gestão Até lá! Tchau!